Olá, como provavelmente devem saber, em Portugal não existem muitos espaços destinados à prática do tiro, e os poucos que existem são algo limitados ou nas condições do espaço propriamente dito, ou das armas que se podem utilizar, ou quem está habilitado a usufruir do espaço. Deixo como exemplo a carreira-tiro do Jamor, que é de utilização limitada a atiradores desportivos e forças de segurança. Recentemente conheci um espaço único no país, pelo menos tanto quanto sei, e que é destinado a todo tipo de atiradores. Este espaço é a carreira-tiro do JTSR Academia Nacional de Tiro. Este espaço tem várias carreiras de tiro à disposição dos vários tipos de atirador. Tem várias pistas de IPSC, onde se realizam provas da modalidade e onde também se pode treinar nos dias em que não há provas. Tem uma carreira com 100 metros, com alvos a 50 e a 100 metros, destinada a carabinas de grosso calibre. Esta carreira é utilizada principalmente por caçadores que ali afinam as suas miras. Isto não quer dizer que um atirador desportivo, como é o meu caso, não possa ali treinar para as provas em que participa com carabina de percussão central. Existe uma mesa para bench rest em cada uma das linhas de tiro. Tem também uma carreira com alvos a 5, 7, 10 e 12 metros, que se destina principalmente aos atiradores de pistola para fins defensivos. Na linha dos 12 metros encontram-se várias silhuetas metálicas, que são bastante divertidas de deitar abaixo, principalmente se aumentarmos o nível de stress, adicionando limites de tempo para efetuar os disparos. Podem ser usadas aqui armas de ar comprimido, percussão central e anular. Existe também uma carreira de 25 metros, que se encontra habitualmente interdita, e que é apenas utilizada para as provas de pistola. Ainda no exterior, existe uma carreira com alvos a 25 e 50 metros, destinada a armas curtas de percussão central e anular, e a armas longas de percussão anular. É usada principalmente, mas não exclusivamente, por atiradores de esportivos, para treinar as mais variadas modalidades. Existem várias mesas para bench rest. No interior está disponível uma carreira de 10 metros, destinada exclusivamente a armas de ar comprimido. Existem protocolos com vários clubes de tiro de esportivo, que conferem descontos aos seus sócios. O meu clube, a ST2, tem protocolo com o JTSR, pagando os seus sócios metade do valor diário. O JTSR Academia Nacional de Tiro está aberto de segunda a sábado, das 9 às 17h30, nas instalações da antiga fábrica de pólvora, SPEL, em Correios. A entrada está localizada no seguimento da Rua de Santa Marta, em Correios. Não sou patrocinado pelo JTSR, infelizmente, nem tenho qualquer desconto de cliente habitual. Partilhe esta informação, porque acho importante divulgar um espaço bastante agradável, versátil e completo. É o espaço ideal para afinar as miras, treinar com arma de defesa, treinar e participar em provas desportivas, ou apenas descontrair um pouco, fazendo tiro informal de recreio. Não é exigida a licença dos e portos de arma, nem qualquer filiação em clubes ou associações de tiro, a quem apenas pretende utilizar as suas armas de ar comprimido ou CO2. Em relação a aspectos negativos, quero referir que o facto de não estar aberto ao domingo, limita bastante a possibilidade que muitos de nós temos de usar as instalações. Uma máquina de vending, com alguns snacks e bebidas, seria interessante e muito bem-vinda. Outra coisa que acharia interessante, caso existisse, seria uma carreira com 300 metros para carabinas. A última queixa prende-se com alguns dos preços praticados. Não seria justo queixar-me todos os preços, até porque, depois de aplicado o desconto para sócios de ST2, tenho que considerar a maioria deles bastante justos. O único preço que não considero justo é o preço da carreira de 100 metros. Esta carreira é a única que não beneficia do desconto 50% para sócios de ST2, e causa um sério rumo no orçamento a quem, como eu, gosta de atirar regularmente. Para gravar as coisas, não é permitido disparar armas de calibre 22LR, proibição esta que nunca foi devidamente justificada pelos responsáveis do JSR. Apesar de não ser perfeito, este é um excelente espaço, à disposição de todo o tipo de atiradores, independentemente das licenças que possuem ou do tipo de tiro que pretendem fazer. Considero a carreira de tiro do JSR Academia Nacional de Tiro a melhor carreira de tiro que conheço em Portugal, e recomendo-a sem reservas. Espero que tenham gostado desta apresentação. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.